E aí, pessoal, como vão vocês, meus amores? Vamos gravar aqui uma aula para a gente estudar, para a gente ficar esperto, para a gente falar a respeito da Mesopotâmia e do surgimento das primeiras cidades e também das primeiras civilizações que a gente tem notícia, que a gente conhece a respeito. Então, começando, dá uma olhada aí nessa região que a gente costuma chamar de Crescente Fértil, região da Mesopotâmia, também ali um pedacinho do Egito. Pessoal, a gente chama essa região que está aparecendo aí nesse mapa de Crescente Fértil, porque justamente nesse desenho que a gente está vendo aí no mapa, que lembra um pouco uma lua crescente, havia abundância de terras férteis e também de recursos hídricos, de água, que favoreciam, é claro, a agricultura. Esse desenho de lua crescente não existe fisicamente nesse território, como se fosse uma linha imaginária, virtual, que contempla as terras férteis dessa região. Como a gente já vem estudando e a gente já sabe, lá na pré-história, nessa região aí da Mesopotâmia, região entre os rios Tigre e Eufrates, é que a gente vai ver surgir as primeiras formas de agricultura que o ser humano desenvolveu. Vale a gente abrir um parênteses e lembrar que essas civilizações fluviais, ou seja, várias civilizações que vão surgir próximo a grandes rios, elas vão existir em alguns lugares do mundo. Na Mesopotâmia vão surgir os sumérios, acádios, assírios, babilônicos. Lá, às margens do rio Nilo, vai surgir a civilização egípcia, a civilização da Núbia também, do reino do Cux. Na China, às margens do rio Yantzé, o rio azul e amarelo, vai surgir a civilização chinesa. E outras civilizações não necessariamente ligadas a um grande rio, como o caso aqui da América, os povos aztecas, por exemplo, vão desenvolver a agricultura, por exemplo, do milho. Um dos alimentos mais importantes hoje no mundo. Voltando aqui então para a Mesopotâmia, vai ser nessa região que aparece aí nesse mapa, que vão surgir as primeiras civilizações que a gente conhece. A agricultura vai começar a ser praticada nessas terras férteis, esses grandes rios próximos, essas terras vão favorecer a irrigação, e com isso as pessoas vão se multiplicando, vivendo fixas num determinado lugar. Afinal, para praticar a agricultura é preciso estar vivendo fixo num determinado local. A gente chama esse sistema de viver fixo de sedentário ou sedentarismo. Com esse sistema de alimentação baseado na agricultura, no sedentarismo, vão surgir as primeiras cidades. Essas cidades vão gerar as primeiras civilizações, aquelas que eu já listei agora há pouco, sumérios, acários, assírios, no caso aí da Mesopotâmia. Com a agricultura e o excedente alimentício, algumas pessoas vão poder se dedicar a outras profissões que não estão relacionadas à produção de alimento. É o caso do sacerdote, por exemplo, que vivia para cuidar da parte religiosa, da religião. A gente pode falar, por exemplo, do professor, do pedreiro, o cara que constrói casa, o padeiro, o soldado também, por que não, o militar, o escriba, que é como se fosse um funcionário público dessa época da Mesopotâmia, profissões que não precisam estar ligadas à produção de alimento, não necessariamente à produção de alimento. Nessa região da Mesopotâmia, a gente vai ver surgir cidades-estados. O que era isso? Eram cidades que podiam até partilhar de uma cultura semelhante, mas que eram independentes entre si. Cada cidade tinha sua organização política, suas leis, suas regras e sua organização própria. Havia escravidão nessas primeiras cidades e civilizações da Mesopotâmia. Havia aquele escravo que se tornava escravo por causa de dívida, por estar devendo alguma coisa a alguém. E aí, quando ele pagava essa dívida em forma de trabalho, muitas vezes ele era liberto. Mas o escravo é principalmente um prisioneiro de guerra. É alguém que foi derrotado num momento de guerra, num momento de rivalidade, e esse camarada derrotado é levado como escravo. Foi muito comum que essas primeiras cidades e primeiras civilizações guerreassem entre si. E dessa forma existiu a escravidão lá na Mesopotâmia. Essa era a ideia, pessoal. Falar rapidamente sobre os principais aspectos, o básico sobre essa região da Mesopotâmia. E vale lembrar que as primeiras formas de organização social vão surgir a partir disso daí. As primeiras formas de escrita, os primeiros militares, as primeiras formas de exército, e também as primeiras formas de governo. Tudo relacionado à distribuição dos alimentos que eram cultivados a partir da agricultura. É isso. Espero que essa aula tenha sido proveitosa e boa pra você. Como sempre foi um prazer. E até a próxima, meu querido. E minha querida também.